Hã, 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 hã E aí, Lucas Lupo, vai achando que é só playboy que vive Copacabara Nós tá suave final de semana Faz o famoso sinal do Ronaldinho Faz o famoso sinal da Ranglosi, vem Tranquilo? Favorável E fica como, parceiro? Tranquilo e favorável Tá ligado, do jeito que elas mostram Daquele jeitão? Vamos dar o tempo hoje Vem Só os vilão Só os vilão Tá tranquilo, tá favorável Tá tranquilo, tá favorável Tá tranquilo, tá favorável Vai, um brinde, pois é calcado Tá tranquilo, tá favorável Tá tranquilo, tá favorável Tá tranquilo, tá favorável Um brinde, pois é calcado Mas tá suave, final de semana Tirando o andar de bacana Tô na balada, só com as gata Filma aí quem desacreditava Não tamo bom, tamo excelente Vai vendo, acompanha a gente E é o Bin Laden e Lucas Louco Com o sinal que tá girando o mundo Faz o famoso sinal do Ronaldinho Faz o famoso sinal da Hang Lose Vem Só os vilão Tá tranquilo, tá favorável 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 Um brinde, pois é calcado Tá girando o mundão Tá girando o mundão, girando o olhar Parado no tempo, eu não posso ficar Girava o volante do golfe, sabão Agora vou girar o volante do Jaguar Girar a catraca de fuma-disc Enrola o cabo de uma bandite Girar o taco de ser embolado Na mesa que a bandida não resiste Gira a postagem, gira o comentário Gira a postagem, gira o comentário Olha pra todos os recalcados Olha pras vizinhas fofoqueiras Que desacreditavam de nós Rifa Tá tranquilo, tá favorável Tá tranquilo, tá favorável Tá tranquilo, tá favorável Com brinde, pois é calcado Tá tranquilo, tá favorável Tá tranquilo, tá favorável Tá tranquilo, tá favorável Sai do chão, vem! É Bilabo e Lucas Lucco? É o Lucas Lucco e o Bilabo Tranquilo e favorável O nosso é suave final de semana Tirando a onda de bacana Tô na balada, só com as gata Tinha uma aí que desacreditava Não tamo bom, tamo excelente Vai vendo, acompanha a gente É o Bilabo e Lucas Lucco Com o sinal que tá girando o mundo Faz o famoso final do Ronaldinho Faz o famoso final da Hang Lose E fala pra elas Tá tranquilo, tá favorável 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 Vai, um brinde bom e o calcado Tá tranquilo, obrigado Acho que tá favorável, Lucas Lucco Tá tranquilo e favorável Acho que tá suave final de semana Vai achando que é só playboy Que vive com a pacavana Alô, Lucas Lucco Alô, MC Bilabo Tá tranquilo, tá favorável Tchau, tchau, tchau Tchau, tchau, tchau Tchau, tchau, tchau Tchau, tchau, tchau Tchau, tchau